A Loura de Devote, Latens Deritas Vessupis Figuris, Vere Latitas Alex e Josiane, vesses aqui para unirmos em matrimônio? Por isso, eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e esconder a vontade que o fazeis? Sim. Sim. It's late in the evening She's wondering what clothes to wear She puts on her makeup And brushes her long blonde hair And then she asks me Do I look all right? And I say You look wonderful tonight A noite é de festa E ela veste o luar Me arrasta e me testa Se sente uma superstar E então pergunta Se eu estou em paz E eu digo sim I feel wonderful tonight I feel wonderful Because I see the love light in your eyes And the wonder of it all Is that you just don't realize How much I love you Is that you just don't know 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 I feel so I just don't know